Nós vamos falar do Rio de Janeiro e tem uma música linda, 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 linda de 1998 do disco Ideologia em parceria, Cazuza em parceria com o Gilberto Gil Estranho o teu Cristo, Rio, que olha tão longe além Com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém Solta, vale bem São sete horas da manhã Vejo o Cristo da janela O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Procurando aonde ir São todos seus cicerunes Correm pra não desistir Dos seus salários de fome É a esperança que eles têm Neste filme como extras Todos querem se dar bem Num trem pra de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Num trem pra de estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntezas Estranho o teu Cristo, Rio Que olha tão longe além Com os braços sempre abertos Mas sem proteger ninguém Eu vou forrar as paredes É isto, um trem para as estrelas De Cazuza e Gilberto Gil Belíssima letra Inclusive com essa imagem sim Do Cristo, né? Olha tão longe além Os braços sempre abertos Mas sem proteger ninguém A culpa evidentemente não é do Cristo Há apenas uma representação simbólica da cidade Que não corresponde àquilo Que está efetivamente lá embaixo Falemos de coisas que talvez Sejam um tanto estranhas Ao universo de Cristo Talvez Isso não parece muito do universo de Cristo Não parece Sim Fala, vale bem Prefeito do Rio de Janeiro Candidato à reeleição Marcelo Crivella Xingou o governador de São Paulo Ontem durante um evento de campanha Esse vídeo foi publicado no Facebook Pelo presidente da Escola de Samba Império Serrano Sandro Avelar Crivella aparece em um palco Reclamando da atuação das OSS As organizações sociais Na área de saúde do Rio de Janeiro E é nesse momento em que ele xinga João Dória A gente separou o vídeo aqui A gente tem Para o nosso ouvinte Ele xinga o governador Ele faz um ataque homofóbico Quando se diz ataque homofóbico Não é só explicar Porque o governador de São Paulo Seja gay Não é isso É que quando você chama alguém Isso já não é um palavrão É um qualificativo Que se usa Para classificar Homossexual Os preconceituosos E homofóbicos Quando você chama alguém de viado Você está querendo desqualificar A pessoa Evidentemente Seja ela Gay ou não Você usa a palavra Como um desqualificativo Que foi o que ele fez Associando Sabe-se lá Porque A organização social Que cuida De um hospital Lá Disse Ah Pegaram dinheiro Para pagar fornecedor E não para pagar salário Não sei se isso aconteceu Ou não Agora Por que Os fornecedores Não devem ser pagos Também O salário tem que ser pago Mas os fornecedores não O prefeito Marcelo Crivella Este grande conservador Este grande defensor Do capitalismo Ele acha assim Que ou se paga salário Ou se paga fornecedor Até onde se sabe Você tem que ter organização E planejamento Para fazer as duas coisas Porque senão O fornecedor Está em par de entregar as coisas Agora Para alguém Que se jacta De ser calmo Tranquilo Que cuida das pessoas Para alguém Que é pastor Para alguém Que pastoreia almas O prefeito Se mostrou E arrumando Culpados Depois ele soltou uma nota Prefeito pediu desculpas Reinaldo Ele escreveu A fala Foi um momento De revolta Pela OS Reter o salário De médicos E enfermeiros Mesmo tendo recebido Da prefeitura Em tempos de pandemia Isso pode custar vidas Gostaria de pedir desculpas Pelos excessos E ao governador João Dória Mas o que o Dória Tem com isso O que o Dória Tem com isso Além do senhor Estar tentando Com esse xingamento Atrair ainda mais Apoio do presidente Jair Bolsonaro Para sua candidatura O que o governador De São Paulo Tem Com a incompetência Da sua gestão O Dória Reagiu Claro Escreveu Nas redes sociais Lamento que o prefeito Do Rio de Janeiro Um pastor Que deveria ser um exemplo Faça ataques Use palavrões E o preconceito Para se referir A um governador O prefeito Crivella Se é pequena E lamentavelmente Encerra seu ciclo De forma melancólica Duro Porém elegante Sim Claro O Crivella Não vai gostar De ler aí Que ele encerra Seu ciclo Né Mas Olha Segundo os números Prefeito Acho que É isso que vai acontecer O Ibope Divulgou Uma pesquisa Não dá para garantir Que seja isso Deixando o governador nervoso Mas É possível Quais são os números Do Ibope de ontem Ibope Reinaldo Pesquisa divulgada ontem Mostra Eduardo Paes Com 30 pontos de vantagem No segundo turno A prefeitura do Rio de Janeiro O Paes tem 53% Das intenções de voto Contra 23% Do atual prefeito Marcelo Crivella Nenhum Quem vai votar ninguém Brancos e nulos Somam 21% Não sabe Não respondeu 2% Entre os votos válidos Paes tem 69% E Crivella 31% É Parece que a população Do Rio Não avalia muito bem A gestão do prefeito Né Que poderia inclusive Ser grato Às esquerdas Do Rio de Janeiro Por estar no segundo turno Né Ou né Nem ser grato Né Porque não deixa de ser uma Difícil né Pra ele Viver essa circunstância Porque se elas não tivessem Dividido Nem pro segundo turno Ele teria ido E acho que ele tem noção disso Não Até ganhou uma sobrevida E por tudo Que a imprensa Noticiou De objetivo Não precisa dar opinião Só fazer o relato Só fazer o relato Do que foram os 4 anos De gestão Né O Datafolha Divulgou hoje Uma pesquisa Do Rio Sim E só se as pesquisas Errarem assim De uma forma espetacular Né Mas Não parece Vai É O resultado que saiu Agora há pouco Mostra o ex-prefeito Eduardo Paes Com 71% Das intenções De votos válidos No segundo turno Da disputa Crivella Aparece com 29 Dos votos válidos Que já excluem Os brancos Nulos Indecisos Já os votos totais Paes tem 54 Crivella 21 Brancos e nulos 22% E 3% Não souberam responder Ah Vocês veem que é Praticamente os mesmos Números do Ibope Né Com variação De dois pontos Na margem Tá na margem De cada um Né E se você for pegar O centro Do que cada um Aponta Ainda assim A diferença De um ponto Dois pontos É Tá O Crivella Tá tentando ver Se o Bolsonaro Entra Na campanha Mas eu acho Que eu vou Preferir ficar Fora dessa aí Porque eu Já me lasquei Muito nisso daí Né Segundo informa O jornal O Globo Rinaldo Ele teve uma reunião Hoje com o presidente Jair Bolsonaro Para pedir apoio Mais do que isso Quer que Bolsonaro Entre de cabeça Mergulhe na campanha dele Ele quer Que o presidente Faça críticas públicas Contra o adversário dele O Eduardo Paes Como a gente viu Tá disparado Na frente dele A ideia Tentar desconstruir A imagem de Bom gestor Do prefeito O problema É que o presidente Jair Bolsonaro Não parece muito afim Não Segundo o jornal Estado de São Paulo O presidente Disse aliados próximos Que quer manter distância Da disputa fluminense Ou seja Bolsonaro não quer Perder mais uma Né Reinaldo É Não quer E eu Bruno Eu queria saber Por que ele acha Que o Bolsonaro Se encostar nele O Bolsonaro já está Encostado nele Mas está ajudando Ô prefeito O senhor já ouviu falar Em massa negativa Que a soma Que diminui Mas por mim Tudo bem Olha Aliás Eu vou dar um conselho Ao Bolsonaro Vai lá Vai lá Apoie o Crivella Apoie o Crivella Apoie as pessoas Né Está apoiando E veja que o DEM O Eduardo Paes Está no DEM Que é um partido De centro-direita E mesmo assim Ele está recebendo Apoio quase unânime Da esquerda Tem uma coisa assim O Rio Beirando O Rio beirando A situação Que os números Da pesquisa Revelam